Tu não és um Deus criado por mãos humanas Tu não és um Deus dependente de um mero mortal Tu não és um Deus carente de nada que existe aqui Pai, Tu és princípio, meio e fim Tu não és um Deus criado por mãos humanas Tu não és um Deus dependente de um mero mortal Tu não és um Deus carente de nada que existe aqui Pai, Tu és princípio, meio e fim Quero ouvir o povo louvar És o grande Deus Teu nome é poder Teu trono eterno é És o grande Deus És fiel Quando tudo pagar És o grande Deus Tu és o grande Deus Deus És o grande Deus eterno Se for ser sem fim És o grande Deus bondoso És tudo para mim És merecedor de honra A vida A vida pertence a Ti A vida pertence a Ti Pai, Tu és princípio, meio e fim És o grande Deus És o grande Deus Incrível 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 Inmutável Total Impatível Inmutável Arte Santo Tu és Incrível Incrível Immutável Inmutável 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 Santo Santo Tu és És o grande Deus Seu nome é você, teu nome eterno é És o grande Deus, és fiel Quando tudo vai dar És o grande Deus, és o grande Deus Incrível, imutável, imbatível Santo tu és Tu és incrível, Senhor, tu és grande Por isso nós te louvamos aqui nessa noite E glorificamos o nome de Deus Aleluia, Senhor Amém, Senhor Que você possa ter certeza que Deus é grande e maravilhoso na sua vida Que eu seja louvado hoje sempre Amém